Fala aí amiguinho, não sou pintor não, mas dou minhas pinceladas, olha aí, é banho de porco Vem comigo amiguinho, vem comigo que hoje é do jeito que eu gosto, vem comigo Amiguinho, é só ar de cebola pra fazer uma forrada no fundo da panela pra não agarrar E daquele tchan E aí amiguinho, agora nós vamos colocar umas linguiças aí pra assar, tá bom? Mas não é receita de linguiça assada não amiguinho, pera aí, não vou te decepcionar não amiguinho Vem comigo Bom, agora é só levar pro forno, passar mais um pouquinho de tempero em cima aí, um alho e uma cebola E bora levar pro forno amiguinho Vem amiguinho, já tá melhorando Cozinhei essas batatas já temperadas e vou reservar essa água aí amiguinho Dá aquela amassadinha de leve, né? Tá bem cozidinha Manteiguinha de leite, não pode faltar E uma coisa com purezinha, manteiga de leite Aí já vai um beijo que tava frito Você deve ter sobrado de outro prato, que eu não me lembro qual Cebola e alho E bora misturar, amiguinho Vamos que vamos Aí agora vamos colocar as batatas e mexer até tudo Ficar bem homogêneos O bacon trenhar no meio com a manteiga Olha só, lisinho amiguinho Aí é o sal de parrilha do amiguinho Olha o pano de prato do amiguinho aí, ó Aí, veveto Isso aí é um piracanjuba Olha só que cremosidade Cara, que mexer nessa massa aí, você vai ver como é que fica, amiguinho Olha isso aí, amiguinho É piracanjuba Olha o pano de prato do amiguinho aí, ó Olha o pano de prato Aí, amiguinho, aquela água que eu reservei, ó Colocando um arroz Linguiça assada Vamos cortar ela em pedaços pequenos Eita, amiguinho Eita, amiguinho Te falei que não ia te decepcionar Vem comigo Não acabou, não Eu não ia colocar, não Mas eu gosto do povo falar assim Muuuuita mussarela Eu não ia colocar, não Mas eu gosto de ver isso falado Então, amiguinho Agora vamos colocar o purê aí por cima dessa Dessa linguiça e dessa mussarela E aí, amiguinho Tá gostando? Te falei, ó Faz que você não vai se arrepender, não Agora, amiguinho Aquela rapinha do fundo de panela Vamos misturar tudo aí Pra dar aquele gostinho, né Nesse purêzinho de batata Olha só a cor que está ficando Jesus amado Vem comigo, amiguinho Vem comigo Te falei Agora dando uma acertada, né Já tem o queijinho pra dar aquela liga Já tem o mussarela pra dar aquela liga Um pouquinho de orégano Não tem cheiro verde Um oréganozinho por cima, né, amiguinho Olha só como é que ficou Tá bonito Tá bonito Ah, isso é um pedaço de costela Mas aí é outra receita É outra conversa, amiguinho Agora vamos servir, né Purêzinho de batata com linguiça E um costelão assado Nossa Senhora Jesus me abençoa Vem comigo, amiguinho Você tá doido? Vem comigo, amiguinho Você tá doido? Vem comigo, amiguinho Vem comigo Ele é outra receita